Subindo uma roxinha ali, uma piedra Ela é muito, muito cerca Não, eu não me gosto da foto Morros Vique O que eu falei que estava ocorrendo era a foto se aproximar A ver se ela pode aproximar Você sabe que é uma foto que arroba agora, hein? Você também tem um outro que me faz Mas eu quero que eu tenho que fazer Outro, vique Totalmente Eu não me deixo passar e aí forma a foto Só que o água está muito forte agora Olha, está vendo? Olha aí, olha aí, o peixe não pegou, não? Eu fiz três quartos onde estava Mas eu sei que a cruzarás Mas eu sei que a cruzarás Mas eu sei que a cruzarás Eu sei que a cruzarás Mas eu sei que a cruzarás Eu não chego a sua imagem Mas eu sei que a cruzarás Mas eu sei que a cruzarás E a cruzarás E a cruzarás Mas eu sei que 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 a cruzarás O que eu sei que a cruzarás Sim, não sei que a cruzarás Mas eu sei que a cruzarás E a cruzarás E a cruzarás E aí velaria Eu sei lá o que você tem que ser no sol Eu sei que eu quero Eu sei que eu quero A meu coração Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei que eu estou fora Porque Deus não sabe o que não pode faltar Confio, 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 canta comigo assim Eu sei que Deus vai dançar, eu sei que chegará Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que o Jorge de repente te internas, né? Magi Se internan, né? Lindo, lindo, lindo Eu sei que... 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 E as palavras que virão e te mando apagar O fogo que há em ti, as debes olvidar E o vento sopará, mas não te detenha Se Deus está a tua lado, tu tens tudo o necessário Para levantar em ti, creer Oh, creer Oh, eu não creio 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 Eu não creio assim, por mim, futuro Porque Deus é o que me dá na força Confian, confian, confian Confian, confian, confian Confian Canta comigo assim Oh, eu não creio E sei que Deus vai para a salida Oh, eu não creio 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 Se eu entrar aí, que é uma tarana que eu frejei aí